fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço os modelos o calados dentro do exocard está como que eu posso fazer o modelo zocalado e dar uma suavizada esteticamente na no modelo deixando ele aparentemente mais bonito mas ajustado né e assim a gente pode entregar para o cliente um modelo que ele seja mais liso é um modelo uniforme e bonito tá então vou ensinar pra vocês nessa aula vou abrir o exocard ó e agora eu vou dar entrada aqui no projeto para mim fazer o modelo tá então vou colocar aqui um cliente aleatório tá eu vou colocar o paciente e quando eu quero somente criar um modelo no exocard seja zocalado seja modelo normal modelo com troque ou algo do gênero com troque ou às vezes não troque quando é coroa da entrada como coroa né mas como é fácil quando é facetas esses tipos de de outros serviços além de coroa eu seleciono como dente adjacente tá indiferente se for faceta indiferente se for somente um modelinho dentro de acente porque ele não vai pedir para mim delimitar nada se eu selecionar como coroa ele vai pedir para mim fazer a delimitação da coroa para depois enfrentar para gerar modelo você vai conseguir gerar modelo igual não tem problema nenhum mas ele vai pedir para você você delimitar o preparo ali o término de uma coroa na coroa que você seleciona do dente tá como não vai ter então eu seleciono como dente adjacente tá aqui eu não preciso mudar nada deixo tudo do jeito que tá embaixo como eu tenho um antagonista também vou selecionar aqui como antagonista tá método de escando vou colocar dois modelos em oclusão e vou clicar em salvar tá então o modelo zocalado já tem essas as bases pré-prontas dentro do software dessa forma ele vai pedir para mim geral do modelinho zocalado e vai ter a posição certinha para quando eu largar na mesa e os dois modelos se unirem e eles ficarem certinho na posição tá bem clicar em salvar e vou abrir o desenho para carregar os meus arquivos tá apareceu aqui apareceu aqui para carregar vou primeiro carregar o maxilar que é o superior né então aqui o superior e vou carregar aqui o antagonista que é o inferior tá carregamos então primeira coisa que a gente vai fazer aqui aqui ó pessoal eu só fiz uma coisa de errado agora que eu lembrei ó nem vou apagar esse da aula para vocês verem porque que às vezes pode dar errado eu abri o desenho tem que abrir o model creator tá eu vou reabrir aqui o model creator e agora vou carregar os arquivos aqui da mesma forma superior primeiro inferior depois ó eu perdi ó eu perdi ó e na verdade ó carregados os nossos modelinhos estão em tipo de modelo aqui eu vou selecionar aqui ó e deixa eu achar a nossa voz vizinha essa daqui ó o flatless model large a medium ea small então nós temos três tamanhos de bases o calado se eu vou colocar a minha média ele vai me dar para mim posicionar o modelo dentro delas aí eu consigo já perceber se o modelo é grande ou pequeno para base tá então vou colocar a grande porque achei a média média muito pequena posiciona legal posicionar deixar retinha base e posicionar aqui o o terço médio no centro se eu apertar ctrl ele aparece essas setas tá importante o que a como essas duas bases estão paralelas tanto superior quanto inferior ele vai me dar na posição certa então a base final aqui de trás vai estar as duas no mesmo tamanho quando eu colocar os modelos de pé numa bancada ou numa mesa os dois eu for unir eles vão ficar na oclusão certa tá clica em seguir agora vem para a parte da edição de dados então isso tanto nesse modelo quanto em qualquer outro é importante a gente tirar essas rebarbas tá senão o modelo distorce o modelo fica ele fica com algumas pontas aqui e acaba ficando feio então recorte essas malhas aqui que você não vai usar tá e se fosse um caso de horto provavelmente teria o palato então é importante deixar o palato tá e na hora de definir a altura da base que é naquela etapa onde aparece as basezinhas vermelhas você deixar mais alto para ter espaço para o palato que ele é um pouquinho mais para baixo se eu for comprar deixar o modelo reto você vê que o palato ele fica mais embaixo então eu preciso de uma altura ideal ali para o palato ficar aparecendo tá vou cortar também aqui no inferior isso aqui se você deixa na hora de fazer o modelo fica horrível então é importante sempre retirar sempre recortando tá eu aperto delete do teclado para excluir tá quando se faça a seleção da maria selecionei e delete aqui é importante cortar também ó tirar todas essas imperfeições que tem aqui no modelo ó tá terminamos de recortar então temos dois modelinhos sem as rebarbas isso que não tem problema até porque não tem uma rebarba é só parte do da mucosa ali do modelo não tem problema o ruim quando você tem uma rebarba você tá tipo só que distorcido para o lado assim aí o modelo vai ficar feio mesmo clique em seguir aqui se você quer algum dente removível né no caso eu selecionei só de somente o dente de 16 se eu quisesse que ele fosse um troquel eu clicaria nele e ele ia pedir para mim clicar no dente 16 o modelo para fazer ele removível tá como eu não quero ó simplesmente vou deixar ele assim no verdinho significa que eu não quero que ele seja removível vou clicar em seguir e agora aqui ó o que que eu faço em folga folga horizontal essas coisas aqui eu não mexo tá uma coisa que eu mexo o altura do pedestal aqui tem cinco tá então eu ia deixar em dois mas já tá em cinco acho que é uma configuração própria já ali do do dessa configuração de base ou calada então vou clicar em executar e esperar e gerar esse modelo em superior e olha só já criou se eu quisesse deixar o modelo maior lá na altura das bases do início eu poderia deixar essas bases maiores tá se eu quiser poupar resina posso deixar assim não tem problema tá vou prosseguir e vou fazer agora o modelo inferior tá ele pede para salvar então você pode escolher se você quer ou não salvar bem tranquilo e agora a mesma coisa inferior ó ó e gerou agora também o outro modelinho tem os dois modelinhos agora zocalados ó a basezinha aqui embaixo na mesma altura os dois tá e é isso aí ó terminei de criar eles com a base zocalado vou clicar em seguir só vamos de novo texto se você quiser colocar agora é a hora pode colocar aqui atrás importante é deixar essa basezinha acho que um pouco maior né vai ajudar bastante paciente clica em seguir espera ele calcular aqui ó as escritas e ele basicamente vai terminar de gerar nosso modelo tá terminou feito isso agora eu gosto de suavizar para deixar o modelo mais liso então eu venho aqui em expert botão direito do mouse e motelar modelo agora pega ferramenta de suavizar ó segurando shift eu suavizo todo o modelo aqui é importante só cuidar escrita tá se não ele também vai suavizar parte escrita final e aqui na nessa hora com essas ferramentas eu posso tanto suavizar quanto adicionar ó ó ó Olha a diferença De um modelo para o outro Olha como esteticamente Esse fica mais bonito, tá vendo? Eu faço isso em todos os meus modelos Posso vir aqui e acrescentar Vou dar só um exemplo Ah Lucas, mas vai dar alteração na rejuva Gente, isso aqui seria um modelo para estudo Um modelo de orto para estudo Então é bem tranquilo quanto a isso Você não pode alterar o dente Não vou só avisar de baixo Só de cima para vocês verem Então basicamente está feito Eu volto para o assistente e acabei de gerar o modelinho Então é assim que eu faço os meus modelos Eu gosto de fazê-los esteticamente bonitos E só avisando Porque as vezes a gente pega modelos de gesso Que eles são um pouco deformados As vezes não copiam muito bem a mucosa E aquilo deixa o modelo feio Se você for escanear para fazer um modelo zocalado Ou as vezes no escaneamento pode ter sangue Algo ali no rebordo E dê uma rebarba muito feia Dessa forma você consegue só avisar E deixar o modelo esteticamente bonito Para impressão, tá? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa aula de modelo Qualquer dúvida que vocês tiverem aí Vocês podem me chamar Então é isso aí galera Desejo para vocês um ótimo final de semana E até mais E até mais